Erros muito graves que eu estou percebendo no mercado e que tem que ser pontuados. E um assunto é o tal do BPO. BPO não é uma palavra, não é uma sigla nova. É um termo antigo que significa Business Process Outsourcing. O que é Business Process Outsourcing? É quando uma empresa capta um processo de uma outra empresa e terceiriza com ela esse processo. Você que nos escuta aí, se você já trabalha, se você fundou, é sócio de um escritório de contabilidade, você já faz BPO desde o primeiro dia da sua existência. Porque você faz a terceirização, o Business Process Outsourcing, da Folha, do Contábil e do Fiscal. Surge agora, então, agora, entre aspas, tem uns quatro anos, um assunto até que eu também comento, já tem uns quatro anos, o BPO da tesouraria, contas a pagar, receber, e faturamento. O que isso quer dizer na prática? Bruno, Bruno, por que é que uma empresa contrata outra empresa para fazer um processo que ela mesma poderia fazer? Aí muita gente me fala assim, ah, especialização, ah, o risco, ah, o tempo, ah, o foco. Na prática, qualquer, 100%, 100% das empresas desse planeta, inclusive a sua, só terceirizam um processo, como você terceiriza o processo de geração de energia na sua empresa para a central energética do seu estado aí, porque é mais barato, senão você teria uma usina elétrica em casa, né, pra produzir energia. E o mais barato inclui preço, custo de oportunidade e risco, né, preço, custo de oportunidade e risco. Pra que eu vou montar uma usina elétrica na minha casa se o risco é grande? Eu não entendo do negócio, eu sei fazer outras coisas. Então isso tudo se compõe no preço. E o BPO, segundo erro grave que o povo está cometendo, é acreditar no santo grau, é acreditar no canto da sereia do BPO, do financeiro. Isso é uma falácia, né, o jogo do BPO financeiro também é um jogo que tende que já estar se comoditizando. Eu fiz uma pesquisa só pra comprovar isso, esse assunto, em junho desse ano, uma pesquisa bastante séria, bastante com nível de confiança de 95%. Hoje, cerca de 30% das empresas de contabilidade no Brasil já oferecem BPO para os seus clientes. E cerca de 40% pretendem oferecer nos próximos 12 meses. Imagina 70% dos 75 mil escritórios de contabilidade no Brasil oferecendo BPO. O que vai acontecer? Comoditização novamente no mercado não regulamentado. Competição por preço. Por isso, mais uma vez, não adianta nada inovar, que inovação não é isso, não adianta inovar sem ter resultado. A inovação tem que ter resultado, que senão vira bloco de carnaval e não escola de samba que ganha ponto, que ganha nota, que ganha premiação. Ah, mas o BPO me ajuda também a melhorar a produtividade no contábil e no fiscal. Sim, isso é verdade. Ah, o BPO me ajuda a gerar valor. Não, isso não é verdade. Por que não? Porque o que ajuda a subir para o nível 2 é você entregar informações que o Bruno disse de forma muito clara que tem ligação direta com o negócio do cliente. Vou dar um exemplo. Essa semana o empresário reclamava-me quase que em tom de desespero que ele não consegue do contador dele duas informações muito simples. Receita e custo. Por cliente, por produto e por equipe. Esses são os números que importam para o negócio dele. E não adianta você pegar um balancete e jogar em cima da mesa dele, que não serve para nada para essa empresa. Então, antes de você planejar uma inovação, pergunte ao cliente. É sempre muito mais fácil perguntar para o cliente. Aliás, nem o Steve Jobs, ali, nem o Walt Disney, inovaram sem perguntar para os clientes. E aí, quando eu começo a entregar informações que geram valor para o meu cliente, eu já não estou entregando mais informação. Porque essa é a diferença entre informação e conhecimento. Conhecimento agrega valor ao negócio do outro, muda a cadeia de geração de valor. E é exatamente isso que o Bruno está falando. controla o operacional, automatiza o operacional, processualiza o operacional e começa a se preocupar com o cliente, com as atividades que realmente vão gerar valor para ele. Terceiro erro. Muita gente faz os planejamentos para o próximo ano, pensando assim, o que você pretende no próximo ano? Melhorar a minha empresa. Tá, mas a sua empresa... Melhorar o quê? Mudar o quê na sua empresa? Melhorar processos. Que processos? Eu quero ter um resultado melhor, mas qual o seu resultado de hoje, né? Exatamente. Melhorar o quê? Ninguém melhora o que não sabe. Então, assim, de forma alguma, eu quero registrar aqui, deixar bem claro, que eu não estou dizendo para você, aí, que você nos escuta, não criar um serviço de business process outsourcing do contas a pagar e receber o faturamento. Sim, você pode criar, você deve criar. Primeiro, se o seu público-alvo quer, tem anseio por esse tipo de serviço. Dois, se ele traz um ganho de produtividade. Três, se ele serve de infraestrutura para você dar o salto para o nível dois, que é entregar informações para melhoria do resultado do seu cliente. Fazer o BPO por fazer é mais um conto da carochinha que nós escutamos no mundo da contabilidade. Como eu escutei em 2004, falando assim, agora com os espédias, todos os contadores ficarão ricos. Eu escutei isso também. Nós ficaremos milionários com os espédias. E assim foi até hoje. Enfim. Bruno, por favor, continue a sua...